Não vou negar, chorei demais quando você expôs Eu não acreditava no fim de nós dois E aquele sentimento que achei que era pra sempre Durou pouco tempo e acabou Sofri, bebi, chorei, superei E um dia eu te encontrei, não vem Não pode reclamar, é o destino E quem um dia você fez chorar Hoje tá sorrindo E agora Quem chora, sofre e bebe é você A culpa não é minha Quem mandou você me perder Tá na deprê chorando sozinha Você tá sofrendo e eu tô curtindo a vida Agora Quem chora, sofre e bebe é você A culpa não é minha Quem mandou você me perder Tá na deprê chorando sozinha Você tá sofrendo e eu tô curtindo a vida E acabou Sofri, bebi, chorei, superei E um dia eu te encontrei, não vem Não pode reclamar, é o destino E quem um dia você fez chorar Hoje tá sorrindo E agora Quem chora, sofre e bebe é você A culpa não é minha A culpa não é minha Quem mandou você me perder Tá na deprê chorando sozinha Você tá sofrendo e eu tô curtindo a vida Agora Quem chora, sofre e bebe é você A culpa não é minha Quem mandou você me perder Você tá na deprê chorando sozinha Você tá sofrendo e eu tô curtindo a vida Tá na deprê chorando sozinha Você tá sofrendo e eu tô curtindo a vida Que me mandou você Eu tô curtindo a vida Você tá sofrendo e eu tô curtindo a vida Você tá sofrendo e eu tô curtindo a vida Você tá sofrendo e eu tô on pensado